O que é que será que tem aí dentro? Eu não sei E aí, tem o que? Livrinho Ai, meu livrinho E tem o que aí? E é o que? As comidas? Quase cai Vai, Giovana, fala também Esse aqui É de gatinho Ah Ah O que mais? Não, é historinha Uma historinha Depois vocês vão ver a historinha direitinho Vai, vovó, abre o outro Pra ver o que é que tem aí Eita O pãozinho de queijo O pãozinho de queijo é de Bela Vem pra Bela o pãozinho de queijo Uma coxuna Aqui, pão pão de queijo Eita É de quem? O pãozinho de queijo E o último E o suquinho de uva Suco de uva E Bela não tá querendo o pão de queijo dela Ela quer esse E aí Cheese Bela Oh, Bela Anjo, amiga, foi Carinho nela, né? Boa C seven mil Transcrição e Legendas Pedro Negri